Doutor Alex, tudo bem Tani? Obrigado pela oportunidade, você é uma pessoa incrível, seu programa maravilhoso e eu considero como um momento bem especial para a minha vida estar aqui com você, tá bom? Ah, eu que fico feliz, né? Encontrar um grande profissional aqui em Foz e já me dando entrevista e falando de algo tão importante que faz parte da sua vida, da minha vida e de todos. Doutor, vamos começando então? Vamos lá. Um dia num jantar contigo em sua residência, eu comentei a respeito do inventário, que muitas pessoas acham que o inventário, a pergunta é, a dúvida, eu devo fazer o meu inventário em vida ou eu o deixo para os meus herdeiros depois que se virem, né? É uma batata quente, eu falo. Assim mesmo, Tani, uma batata quente. Não é brincadeira, porque a maioria dos inventários que eu conheço eles geram problemas gravíssimos, gravíssimos entre família, herdeiros, irmãos, familiares que sempre se deram bem a partir do momento em que os seus pais não estão, aí começa a briga. Então, quanto a essa tua pergunta, é muito pertinente. O inventário em vida, ele é importante, só que hoje ele foi substituído por outras técnicas. Por que, Tani? Porque o inventário em vida, ele é muito caro. Veja só, vamos lá. A pessoa faleceu. Esqueça o inventário em vida nesse momento. A pessoa faleceu. Ela vai ter que entrar no inventário. Vai ter que pagar todos os impostos, advogado e tudo mais. Esse custo, em regra, ele gira em torno de 20% a 25% do patrimônio das pessoas. Por quê? Porque só de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, hoje é 4%. Existe um projeto no Senado que está elevando ele para 16% e para 20%. Que absurdo. Que absurdo. Então, imagine que de todo o teu patrimônio, só nesse tributo ficaria 25% para o governo. Então, o patrimônio vai encolhendo. Vai encolhendo. Só que aí tem outras custas. Custas, outras pequenas taxas. Você tem o custo do advogado, que eu acho muito bom pagar o advogado, né? Afinal de contas, eu gosto de receber. Quem não gosta, né? Nós trabalhamos. Isso. Então, você tem o custo do advogado. Então, se o custo antes era de 20% a 25%, quando o ITCMD subir para 20%, imagine para onde vai essa conta. Então, quer dizer que quase metade, 40% pelo menos, do nosso patrimônio ficaria perdido. Tá certo? E isso com o inventário. Agora, quando nós nos antecipamos, existem algumas famílias que elas se antecipam, elas se reúnem e dizem assim, Bom, como é que vai ser partilhado? Para onde vai ser dividido? Como vai ser dividido esse patrimônio? E aí surge a partilha em vida. Só que a partilha em vida, ela é feita por meio de doação e ela não retira o ITCMD. Então, quase os mesmos custos que ela teria com o inventário, ela vai ter com a partilha em vida. Então, é uma solução? É. É a melhor solução? Não. Não é uma solução. Tem coisa muito melhor, mais moderna, que a gente vai falar na sequência. Verdade. Doutor Alex, eu já ouvi falar, em muitas situações, que não precisa ter advogado para fazer um inventário. Que vai direto lá no cartório e faz. É verdade? Não, não é verdade. Para fazer um inventário, você precisa ter advogado. Se esse inventário for judicial, o advogado vai ter que entrar na justiça, fazer um pedido para o juiz. E o juiz vai comandar esse inventário. E, normalmente, é algo que é extremamente longo. Existem hipóteses em que o inventário é extrajudicial. Quando todos os herdeiros são maiores, capazes, quando não existe testamento, daí a lei beneficia em fazer um inventário extrajudicial. Mas, mesmo assim, precisa do advogado. O advogado vai ter que fazer uma petição direcionada ao tabelionato, ao tabelhão. O tabelhão vai conferir, vai analisar documentos. E, uma vez tudo conforme, tributos recolhidos, o advogado tem que assinar conjuntamente. Então, respondendo objetivamente a pergunta, sim, em todas as hipóteses de inventário, é necessário o advogado. É necessário porque, bom, tem inventário. Eu conheci uma família grande. A mãe faleceu. E o pai faleceu. E depois, os herdeiros, né, eles começaram, então, com o inventário. O inventário foi feito, mas ficou anos e anos e anos rolando. Por quê? Porque o fulano teve privilégios. Então, foi, e dois, três, precisavam do dinheiro pra fazer os seus negócios, né? Então, se eu tivesse aquele dinheiro, dava pra me fazer, começar meus negócios. Mas o fulano e o segredo não querem. Então, fiquem rolando. Nessa hora, então, o advogado é muito importante. Que daí, já lá no cartório, já fica mais complicado. Tami, veja só. Essa questão de demora é algo totalmente comum na justiça brasileira. Todos os processos são demorados. O inventário é muito mais. Por quê? Não há concordância? Não há concordância. Os herdeiros, em regra, eles se sentem, de alguma forma, injustiçados após a morte. Porque daí um herdeiro diz assim, olha, mas eu cuidei do pai naquele momento não sei o quê. O outro herdeiro diz assim, olha, mas eu tava trabalhando lá na fazenda, junto com o pai, ganhando esse dinheiro, enquanto vocês estavam fazendo outra coisa. O outro fala, é, mas sabe, sempre vai ter uma forma de briga. Por isso que a ideia é se antecipar e se organizar. Não conheci nenhum inventário que não tenha dado briga. Sempre tem. E quanto mais briga, mais longe. Porque daí cada um pega um advogado, gera uma rixa, um orgulho interno dentro desse processo. E aí o inventário se torna interminável. Vira uma dor de cabeça pras pessoas, Tami. As pessoas sofrem com aquilo, geram inimizades profundas com seus irmãos, sabe? Mesmo que antes se davam bem. Agora, quando a pessoa se organiza em vida, os pais sentam, olham nos olhos dos seus filhos e decidem o futuro, daí ninguém pode reclamar depois. Porque o momento de reclamar é junto dos pais ali. Então tudo fica organizado. E uma vez organizado, para o futuro, não tem por que ter inventário, logo não terá briga. Então, além da economia, a gente consegue manter a unidade da família, que eu acho fundamental, Tami. Vamos imaginar, pai faleceu, mãe faleceu. Os herdeiros falam assim, não, só tem uma casa. Só temos a casa dos nossos pais. Não vamos fazer inventário. E daí, doutor Alex? Às vezes acontece. E eu já tive momentos de assessorar pessoas que eu falei assim, olha, realmente não vale a pena fazer. Porque os custos são tão altos. Às vezes a pessoa tem um patrimônio pequenininho, só aquela casa. Mas aquela casa tem problema. Se fizer inventário, vai tudo para a casa. E às vezes não está averbada no terreno. Às vezes tem outros probleminhas. Ou um atraso no imposto, alguma coisa. E aí muitos filhos envolvidos nisso, os custos se tornam tão altos que quase que não vale a pena. Tem que fazer inventário, lógico, tem que fazer. Os herdeiros precisam se reunir, chegar lá no cartório, na hipótese de inventário cartorial, e fazer esse inventário. Mas vou te falar, financeiramente às vezes quase que não compensa. Agora, não é feito inventário. Daí vai passando de geração para geração até a casa se acabar. Como é que fica? Tami, eu vi que a bisavó não tinha feito inventário, a avó não fez inventário, o pai não fez inventário e as famílias estão nas casas. Isso acontece muito ainda no norte do país, tá? A gente trabalha muito com operações lá no norte de aquisição de terras estrangeiros. Muitos brasileiros que residem, por exemplo, no Paraguai, onde a gente costuma atender bastante gente, investem e compram terras no Maranhão, no Piauí, e lá o povo deixava mais ou menos dessa forma que você falou. Porque para eles não tinha valor a terra. Daí agora o pessoal mais do sul está chegando lá, está gerando valor, e aí tem que fazer o inventário duas ou três gerações às vezes. Doutor Alex, o que que não entra em inventário? Tami, tudo entra em inventário. Tudo? Tudo entra em inventário. E daí o ITC-MD, que é aquele imposto que hoje é 4%, mas na maioria dos estados já é 8% e vai subir para 16% ou 20%. Então esse imposto vai se tornar cada vez mais caro. Por quê? Porque os governos precisam arrecadar dinheiro. Agora, a única coisa que não entra, que pode não entrar em inventário, é seguro, tá? Então, por exemplo, os pais fizeram um seguro, ou o pai fez em favor da esposa ou de algum dos filhos, esse seguro não vai entrar em inventário, e a previdência privada, tá? Previdência privada, a jurisprudência, a justiça hoje, ela entende que ela é uma espécie de seguro, logo não precisa entrar no inventário. Qualquer outra coisa vai entrar no inventário e vai ser tributada. O inventário se torna algo muito caro, não é? Muito caro, Tami. Muito caro. Veja bem, isso no Brasil ainda é considerado barato. Por exemplo, se nós analisarmos os tributos nos outros países, nós estamos falando de Estados Unidos, 45% no inventário, Inglaterra, 40%, eu não lembro bem claro os números, mas, por exemplo, Chile aqui do lado é 25%. Então, o Brasil é considerado ainda muito barato. Por isso que o governo federal tem muito interesse em fazer subir esse tributo. Por quê? Porque é para arrecadar mais e eles têm uma ótima justificativa de que nos demais países esse tributo é alto. Só que, qual é o detalhe? Lá fora, no exterior, as pessoas não têm nada no seu nome, não têm nada na pessoa física. Por quê, Tami? Porque pessoa física morre. CPF morre. Então, o que é que o pessoal faz no exterior? Pessoas altamente organizadas colocam seus bens em CNPJs, porque CNPJ não morre. Você já viu falar em algum enterro, um velório de CNPJ? Não, né? Mas de CPF a gente vê muito. Então, por isso que lá o imposto é alto, mas eles já estão preparados para não ter inventário. Eu tenho um capital fora do meu país, fora do Brasil. Eu tenho bens em outro país. Vamos imaginar a Argentina, que nós não estamos longe daqui. Como que fica no inventário? Acontece, Tami, um inventário em cada país. Ah, é sério? Um inventário em cada país. E é muito comum, vamos supor, o indivíduo faleceu no Brasil e ele tem bens no Brasil e no Paraguai ou no Argentina, ou nos dois. Ele vai fazer um inventário aqui e vai fazer um inventário em cada um dos países. Por quê? Porque nós não temos no Brasil competência jurisdicional para falar sobre bens no exterior. Bens no exterior são falados pelo país, por aquele país, por aquela legislação. Então, a mesma coisa. Acontece um falecimento lá no Paraguai e a pessoa tinha bens no Brasil, vai ter um inventário lá e vai ter outro inventário aqui. Doutor Alex, eu vou te deixar à vontade para você concluir esse bate-papo. Ok. Porque depois do comercial, nós vamos voltar, então, o que é uma route patrimonial. Muito bem, Tami. Eu tenho insistido em debates, em conversas, no Instagram, a necessidade de as pessoas, as famílias sentarem e se organizarem. Por quê? Porque todo inventário vai dar problemas. O primeiro problema é financeiro. E a gente sempre diz que a parte mais dolorosa do corpo humano é o bolso, não é assim? Então, em sendo assim, proteger patrimônio. Eu, por exemplo, Tami, eu vim de uma família muito pobre e eu consegui gerar patrimônio. Deus me abençoou e eu, hoje, graças a Deus, tenho bens. Agora, você acha justo que os meus filhos não recebam esses bens? Ou que recebam esses bens, mas em uma quantidade menor, porque eu tenho que deixar para o Estado, que eu tenho que deixar para os governos, que eu não sei onde será utilizado esse recurso? É isso que acontece com o inventário. Então, a tributação está subindo. As pessoas precisam sentar com clareza, olhar para os seus filhos e decidir o seu futuro. Por quê? Porque uma vez que caiu no inventário, nós estamos falando de custos altíssimos, nós estamos falando de desperdício de dinheiro para governos que a gente não sabe como vão usar, nós estamos falando de brigas, demoras, de lapidação de patrimônio. Então, o inventário é algo que nós precisamos fugir com todas as forças, buscar todas as soluções para que ele não exista nas nossas vidas. Essa é a mensagem que eu deixaria, Tami. O que é uma holding patrimonial? Muito bem, Tami. Assunto interessantíssimo, assunto moderno no Brasil, mas algo interessante, moderno apenas no Brasil. Na Inglaterra já se faz holding patrimonial há mais de 300 anos. Meu pai. Existe uma legislação no Brasil que é a lei das SAs, já está em vigor desde 1976 e a holding está prevista lá desde 1976. Só que não era divulgada. Por quê? Porque ficava nas altas camadas dos multibilionários. E aí agora, considerando essa possibilidade de aumento altíssimo de tributos, aí nós estamos buscando soluções, estudando soluções. Existe um grupo gigante de advogados no país, em torno de 2 mil advogados, estudando profundamente esses temas para popularizar. Então, ela é moderna, ela é atualizada, mas nós estamos da Inglaterra atrasados 300 anos. Ok? Qual é a solução, Tami? A holding, conforme eu havia mencionado anteriormente, o CPF morre. Então, nós não temos que ter bens no nosso CPF. Nós temos que colocar em CNPJs. Só que não é simplesmente pegar a casa, pegar o apartamento, a área rural... A fazenda. A fazenda e jogar dentro de um CNPJ. Não é só isso. Eu tenho visto muita gente fazer isso, só que isso está extremamente incompleto. Tem esta parte, mas tem uma segunda parte. A segunda parte é a seguinte. Desde logo, doar tudo para os herdeiros. Sim, mas doar tudo para os herdeiros, Alex? Que absurdo. Eu sou uma pessoa jovem, estou trabalhando. Como é que eu vou doar meu patrimônio? Calma lá. São soluções altamente organizadas e preparadas. Veja só. Coloca o patrimônio dentro do CNPJ, que é a holding, que a gente chama de holding cofre. Todo esse patrimônio vira cota social. Não se fala mais em fazenda, em apartamento. Não. Se fala em cota social. Essas cotas são doadas para os herdeiros. Doadas. Só que essa doação, Tami, é uma doação apenas de papel. É um negócio que só tem valor após o falecimento. Após a ida dos pais, dos patriarcas. Mas dos dois. Dos dois. Exatamente. Então, veja bem, doa, doa. Só que não tem efeito nenhum enquanto os patriarcas estiverem vivos. Por isso, as pessoas patriarcas, eles podem continuar nas operações, nas empresas, na compra de patrimônio, venda. Eles podem movimentar de forma totalmente livre, sem a necessidade de pedir nem a opinião dos seus filhos. Então, as cotas vão para os filhos, mas todo usufruto fica com os patriarcas. Toda a fruição, toda a possibilidade de usar, comprar, vender, desfazer a holding, eles ficam livres para fazer o que eles quiserem. Só que a grande sacada é essa. Uma vez que foi doado e eles seguraram o usufruto, a partir do momento que ambos se vão, automaticamente, como se virasse uma chave, todo esse patrimônio está em nome dos herdeiros. Sem inventário, sem advogado, sem juiz, sem custo, sem nada. Acabou. Sem briga? Sem briga. Sem briga. É fantástico, porque as cotas já estão em nome dos herdeiros, já pertencem a eles, não tem que pagar nada para ninguém. Eles já sabem o que tocou para cada um, vamos falar assim? Assim mesmo. Então, não existe empobrecimento das famílias. O inventário é um sinônimo de empobrecimento das famílias. O inventário é o seguinte, consegui um patrimônio, eu faleci, menos patrimônio para os meus herdeiros, que vão ter que trabalhar um montão para chegar onde eu cheguei e aí ir mais para cima. Aí, segunda geração falece, outro empobrecimento. Por quê? Porque o inventário empobrece e vai empobrecer muito mais. A holding não. Com a holding é o seguinte, ganhei patrimônio, não tem inventário. Meu filho ganhou patrimônio, não tem inventário. O neto ganhou patrimônio, por isso que ficam famílias bilionárias. Exatamente. Esse é o segredo. O patrimônio cresce. O patrimônio cresce. Não precisa deixar para o governo, não precisa deixar para o advogado, não precisa deixar para ninguém. Não tem taxa, não tem briga, não tem nada. Famílias felizes, famílias que avançam, famílias esclarecidas. Essa é a ideia da holding. Essa é a proteção, Tami. Agora, para se fazer todo esse processo, o investimento é grande? Como que fica? É só com o advogado daí? Não. Entre o juiz também? Não é só com o advogado. Inclusive, não é que é exclusivo do advogado. Você pode fazer com o contador, você é livre para fazer a holding. Não precisa do advogado. O que é que eu costumo dizer, Tami? Quando você está num jogo, você entra para ganhar. E aí, o contador, por melhor que ele seja, ele não vai conhecer profundamente das regras de sucessão. Ele não vai conhecer profundamente de leis que são totalmente necessárias para se fazer uma holding bem feita. Inclusive, eu peguei situações que vieram do centro do país. O pessoal me procurou aqui para montar a holding. Já tinha a holding montada. Eu tive que desmontar totalmente porque a pessoa estava correndo um risco de 30 milhões de reais. E reconstruí tudo. Por quê? Porque a pessoa inexperiente foi mexer com isso e ia dar um grande problema para o proprietário desses bens. Então, precisa fazer. E o custo? Você me falou objetivamente o custo, Tami. É barato. Não é por percentual de bens. Não tem nada disso. É pelo trabalho que isso gera para o advogado, para o contador. Vai ser feito um cálculo desse trabalho. E aí, é cobrado. Mas o custo é menos de um décimo do que a pessoa gastaria com o inventário. Com certeza. Então, fez a holding. Não precisa de inventário. Fica isento do inventário. Fez a holding. Não precisa de inventário. Esqueça. Não se fala mais em inventário. Essa é a solução. Acabou o problema. Você faz. E aí, Alex, mas e se vier uma nova lei? Porque o governo pode ser que ele venha taxar a holding ou a inclusão de bens na holding? Olha só. Lei nova não pode atingir questões do passado. Então, a pessoa fica totalmente garantida. Ótimo. O que está me passando, assim... Tá. Eu fiz a holding. Eu e o meu esposo. Nós temos os filhos. Mas um filho lá está com, né... Está meio com um probleminha financeiro. Eu posso passar a parte dele? Tami... Antes de eu falecer, graças a Deus, estou muito bem-vindo. Mas, aconteceu. Tami, pode. Pode. Você pode se antecipar, passar a parte dele com a concordância dos demais irmãos. Mas tem que haver a concordância. Tem que haver a concordância. Porque você está querendo ajudar ele. Isso é uma decisão tua. Quero ajudar o meu filho. Ok? Entrega e ele fica livre, tá? Agora, detalhe. Vamos supor que você fale assim, não. As cotas dessa empresa vão... Meus filhos só vão usufruir a partir do momento que eu não estiver mais aqui. Isso é garantido para você. Por quê? Porque essas cotas que são transferidas aos filhos, essas cotas são impenhoráveis. Significa dizer que caso o seu filho dilapide patrimônio dele, arrume dívidas, sofra execuções, essas cotas não podem ser penhoradas. Existe uma outra regra chamada de incomunicabilidade. Sabe, Tami, eu não sei com quem meu filho vai casar. Entende? Eu não sei se a minha nora vai ser legal ou não. Então, com a incomunicabilidade, essas cotas ficam no núcleo familiar. Mesmo que o meu filho case na comunhão universal de bens, essas cotas não vão para a minha nora. A menos que eu decida de forma diversa. Então, são hipóteses de alta garantia para o doador ou para o patriarca. É dessa forma que protege o patrimônio dentro do núcleo familiar. Claro que depois que casou, depois que os patriarcas foram embora, que esse patrimônio pertence ao filho, não vai se comunicar com o cônjuge. Mas é justo, dentro do regime da comunhão parcial de bens, que os frutos desse patrimônio sejam compartilhados. Então, está dentro de um ambiente de justiça, tudo muito bem pensado, para que a coisa aconteça de forma fluida e justa, conforme a gente vinha falando. Doutor Alex, eu vou te deixar bem à vontade para você concluir este nosso assunto. Eu sei que também você faz atendimento até em outros países. Muito bem, Tami. Realmente, nós temos trabalhado no Brasil, fora do Brasil, trabalhado muito para brasileiros que estão no exterior, que estão, por exemplo, no Paraguai, que é a nossa fronteira aqui. Pessoas que, às vezes, não têm conhecimento do que é um domicílio fiscal, que estão declarando imposto de renda no Brasil, mantendo patrimônio no exterior sem declarar, sabe? Pessoas completamente desorganizadas, que podem ter sérios problemas. E pessoas dentro do Brasil também. Veja só, eu penso que nós não temos que deixar a legislação correr à vontade. Muitas coisas estão sendo aprovadas no Congresso Nacional e essas coisas vão nos afetar. Então, a legislação está mudando. E é como a lei da gravidade. Se não fosse a lei da gravidade, nós estaríamos voando nesse momento. Ela nos empurra para a Terra. Então, mesmo que eu não concorde com a lei da gravidade, eu posso não concordar com ela. Só que se eu subir num prédio de 15 andares e me jogar, eu vou sofrer os efeitos dela. Nós podemos não concordar com a legislação brasileira, nem com o que todo mundo está fazendo, nem com o Congresso Nacional. Só que nós vamos ficar submetidos a essa legislação. Então, o que eu tenho orientado em fóruns, em palestras, congressos... Recentemente, eu tive num congresso internacional de corretores, que aconteceu em Poçadas, Argentina. Ensinado, ensinado também, sabe? Orientar as pessoas para que elas não caiam nessa cilada da nova legislação, dos tributos altos e do inventário. Então, a minha mensagem final é preparem-se. Não pense que os governos estão brincando. Se prepare, se organize, porque as consequências virão e virão de forma veloz. Uma última fala que eu gostaria de ter é... A nossa conversa aqui é totalmente informativa. Qual é o propósito? Eu sei o propósito do teu programa é informar pessoas, é esclarecer. E eu quero deixar bem claro que essa minha fala tem o único desejo de abrir a mente das pessoas para que elas busquem seus profissionais, procure o seu advogado de confiança, o seu contador de confiança, e lá ele vai prestar um trabalho. Mas prepare-se, não fique brincando com isso, tá bom? Quanto a dúvidas, eu sempre estou aberto para responder dúvidas, tanto no meu Instagram, se você puder até colocar meu Instagram lá. Mande sua pergunta ou no seu programa, tá? Faça sua pergunta, sua dúvida. Nós temos uma equipe incrível que vai ter o maior prazer de responder e esclarecer, tá bom? E eu só tenho que agradecer pelo carinho e atenção, doutor Alex. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Tami, eu é que agradeço, você é uma pessoa incrível, é uma pessoa que eu aprendi a admirar, e torço muito pelo teu sucesso e vejo você cada dia mais firme. Você já tem uma história na cidade, você tem uma história na televisão, na rádio, uma história linda que eu conheci, né? Então, meus parabéns, e para mim é uma grande oportunidade poder falar contigo, bater esse papo aí super descontraído, tá bom? Verdade, doutor. Muito obrigada, que Deus abençoe. Amém. Lembranças para a família. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades. Procuramos trazer matérias, assuntos importantes, que interessam a você, né? Você de casa. Nós também entramos em outros países, Angola, Japão, Portugal. A todos vocês, um meu beijo, um meu abraço, e muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Estado de São Paulo, né? Que estão aí, peso no programa da Tamiris. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades. Beijos e abraços. Tchau, tchau. E até lá. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicred. Traga a sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Mais um pouquinho mais o trabalho para o Senhor isso agora. Música Música Legenda por Sônia Ruberti